Abertura Quem é a mamãe? É a Ofélia. Ela disse que a Gemma sabe de tudo, que viu os papéis. Fala você, eu estou muito nervosa. Alô, Ofélia, o que aconteceu? A Gemma sabe de tudo, Roberto, ela esteve aqui. Mas como foi? Como esses papéis chegaram às mãos dela? Ela tirou de uma gaveta do meu quarto sem eu saber. Ela queria me ajudar, ela queria levar os papéis para o Manriquinho para que ele me defendesse, sabe? Para que ele defendesse os meus direitos. Ela só tinha me pedido, mas eu disse... Disse para ela que eu não, que eu não quero, que eu não queria, que eu não queria exigir nada. Ofélia, calma, por favor. Nós temos que manter a serenidade. Eu sabia que isso ia acontecer a qualquer momento, Ofélia. Não, eu sabia, mas não queria que fosse assim dessa maneira. O que eu queria era dizer a ela eu mesmo. Mas depois, quando tudo estivesse... Ai, meu Deus. Ofélia, como ela estava? O que foi que ela disse? Ela estava muito nervosa. Estava desesperada. Só ficava perguntando por que nós a tínhamos enganado. Me criticou por não ter dito a ela a verdade. Foi horrível, Roberto. Sim, foi horrível. Ela disse que parecia mentira que eu não tivesse contado para ela. Eu, que era amiga dela. Sua amiga, sua irmã. Ela não parava de chorar. E de mim? O que ela disse? Eu não sei. Eu não me lembro. É que eu também fiquei muito nervosa, sabe? Por favor, temos que procurá-la. Ela saiu daqui. Mas onde está? Para onde ela foi? Não sei. Eu não sei. Nós não sabemos. Não é um pesadelo. É verdade. É verdade. Não estou sonhando. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu ia ser feliz. Eu ia ter alguma coisa na vida. E era ele. Meu Deus, meu Deus. Não fique tão nervosa, dona Ofélia. E como eu não vou ficar nervosa, seu Marcelino? Se eu vivia com medo disso, eu tinha medo desde o momento em que soube o que acontecia. Exatamente. Se já estava com medo, já estava preparada. Eu gostei. Ah, o que é isso? Mesmo quando a gente sabe o que pode acontecer, mas a gente sempre tem esperança por dentro de que isso não aconteça. E aí, de repente, quando a gente menos espera, pimba, lá vem a paulada. Mas onde pode ter ido a senhorita Gemma, Ofélia? Ah, eu não sei. Como é que eu vou saber? Mas ela não disse nada? Não, não. Não disse nada. Não disse nada. A Lília Ross me disse que ela saiu correndo por aí e que estava chorando. Eu não devia ter deixado ela ir. É, isso é verdade. E agora não estaríamos com esse problema. O que eu podia fazer? De repente, eu estava tão perturbada que quando eu consegui reagir, ela já tinha ido embora. Eu não devia ter deixado ela ir. É natural que tenha ido. Eu imagino como deve estar se sentindo essa mulher. É verdade. Eu devia ter segurado. Não ter deixado ela sair. Olha, se acontecer alguma coisa com ela, eu vou me sentir culpada. Ah, não tem nada por que se sentir culpada. Não foi você quem a mandou sair, foi? Mas pense bem, isso foi o pior. Agora a gente não sabe onde ela está. Sim, é verdade. Não há muitos lugares onde ela possa ir. A casa do Dr. Alonso, ela não iria. E a casa de Dona Hermínia, menos ainda. Isso é o pior. Imagina. Tomás. Por que estão acordados até essa hora? Tomás, a Srta. Germa... O que foi, Ofélia? Ficou sabendo de tudo. A Srta. Germa descobriu que Roberto foi o meu marido. Imagina. Que vazio. E agora? O que fazer? Para onde ir? Para onde? Para onde eu vou? Alô. Sim, sou eu. Como? Um acidente. Mas onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Bom dia. Bom dia, Dona Hermínia. Luiz da Vinda não levantou? Não, Dona Hermínia. Pode me servir. Sim, senhora. Dona Hermínia, eu... Eu compreendo que a senhora esteja muito deprimida. Eu também. Mas devemos pensar que qualquer coisa que aconteça... servirá para condená-la. Sim. Acho que sim. Bem, será o nosso consolo, não? Me aguardam momentos muito dolorosos neste julgamento. Vou ter que ouvir falar sobre o meu adorado Inacinho e quem sabe de que forma. Bem, senhora, eles vão tentar culpá-lo, é claro. Mas, por favor, o testemunho de uma lavadeira, de uma cigana e de gema. É. Cricórnos, eles arrancaram os olhos. E ainda eu a acolhi nesta casa por caridade. Bom. No final, vamos ter nossa vingança, Dona Hermínia. E a senhora vai ver. Dona Hermínia, eu acabei de saber... Mas que isso, Matias? Que maneira é essa de entrar aqui? Desculpe eu não ter batido, Dona Hermínia, mas quando eu lhe disser... O que foi? Olha, é uma coisa que a senhora nem podia imaginar. Acontece que o doutor Alonso, o médico, era o homem que tinha se casado com Ofélia à lavadeira. Como? Mas quem te contou isso? Simão. Simão me contou agora mesmo. Não é possível? Será verdade? Ficaram sabendo ontem. A senhorita Gema viu os papéis e, por acaso, eram os papéis do divórcio. E assim houve na casa da lavadeira uma tremenda confusão. Então quer dizer que ele é o pai de Lilia Rosa inválida? Mas ele tinha que saber disso. Quer dizer que ele escondeu, ele enganou a Gema. Isso mesmo, estava se divorciando em segredo. Mas não diga. Mas conta, conta. Isso não é tudo, o que aconteceu depois. Ainda mais? Conta, papai, conta. A senhorita Gema saiu como louca para a rua e foi atropelada por um carro. E ela morreu? Deus santo. Não, ela não está morta, mas o Simão disse que ela está muito mal, em estado muito grave. Bem, eu vim contar imediatamente e agora vou ver se fico sabendo de mais coisas. Meu Deus, eu estou abismada. Que coisa, não? Que casualidade, não? E estávamos falando dela. Bem, uma a menos, dona Hermínia. Ele devia ter pensado nisso. Devia ter terminado com a Gema quando ficou sabendo que ela era amiga da Ofélia. Mas ele se apaixonou, o filho. E para um verdadeiro amor, não tem obstáculos. Ah, como pode se apaixonar um homem que tem uma filha e uma mulher ainda? Isso não é certo. Sim, sim, eu sei que não está certo, Dorinda. Mas eu disse ao Roberto que ele tinha que voltar para Ofélia. Tinha que cumprir com as suas obrigações. Bom, bom, eu... Eu acho que deveríamos ir vê-la. Mas estamos esperando o telefonema do Roberto. Não sabemos se ela pode receber visitas ou não. Eu também quero ir. De qualquer maneira, Mãe Rick, nós podemos ir até lá e pedir à enfermeira que, sei lá, se... Podemos vê-la um instante pelo menos. Sim, sim, vamos, Mãe Rick. Por favor. Está bem, eu levo vocês. Certo, eu vou me trocar. Vovó, você conta do meu filho? Por favor, olha, eu não vou demorar muito. Eu não gostaria de ficar longe dele. Ah, eu sei cuidar dele, princesa. Pode ir tranquila. Obrigada. Eu não quero ficar muito longe dele. Porque quando está comigo... Eu não sei, eu ajudo a viver. Mas é que eu tenho que ver a gema. Saber como está minha tia, eu tenho que vê-la. Eu... 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 Como se sente? Está doendo. Está sofrendo muito. Me deixa. Me deixa. Não vou deixá-la. Não vou sair daqui até saber que está fora de perigo. Não, Zéia. Não tente me salvar. Me deixe morrer. É melhor. É o que eu quero. Quero morrer. Quero morrer. Morrer. É o que eu quero. Morrer. Quero morrer. Quero morrer. Quero morrer. Não diga que quer morrer. Morrer. É o que eu quero. Morrer. Doutor. Tudo bem. Deixe o plasma pronto para... para se for preciso. Sim, doutor. Quero ver as radiografias. ainda estão molhadas. Sei. Prepararam a sala de cirurgia? Sim, doutor. Perfeito. Desculpe. Desculpe. Transfira-a para a sala de cirurgia com toda urgência. Está bem, doutor. Por favor, que seja rápido. Claro, claro. allows. Não. Não terminais. Oh, Doug, dormico é tão killável. Então, de fato, eu preciso de невäche à mulher. Você está em casaito? Não pagues mais. Olha ali e outra. Ah... 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 Já vai! Já vai! Já vai! Ah, meu amor, querido, não chore. Não chore. Ah... É você. O que veio fazer aqui? Por... Por sua culpa, ele acordou. Eu gritei sem perceber quando ouvi você tocar. E o Xaboré está fraco. Tem que ficar em silêncio. Maldita seja a tua vida! Que tenha má sorte, você e os da tua raça! É o que eu desejo. Ah... Ah... O que... O que é que você tem, meu rei? Não chore. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que é que te dói, meu amor. O que é que te dói? Ah... Coitadinho. Ele está tão fraquinho. O mundo devia ser um pulmão morno para ele. Está cheio de frio e... E de coisas que maltratam o seu pequeno corpo. Ah... Ah... Meu amor... Eu sei... Que está sentindo a falta da suavidade e o calor do peito da sua mãe. Sim... Sim... É isso... É isso... É isso... Ela já volta, meu príncipe. Ela já vem. Sim... Dorme... Vamos... Dorme... E então... O que faz aqui? Eu soube do acidente que a gema sofreu e quis vir vê-la, saber como está. Não sei como ela está. Para perguntar por ela, devia ter ido onde ela está. E onde está? Bom... Deixaram um papel escrito aí. Meu amor... Meu amor... Como está meu bebê? E Cassandra? Está lá? Sim... Mas deixe minha neta em paz. Não a torture mais. Porque seu irmão, você e a anciã que eu trouxe ao mundo para falar a verdade já fizeram muito mal a ela. Você não acha? Acredite, Dorinda. Eu... Eu não tive intenção de fazer mal a Cassandra. Poxa... Você fez isso sem querer. Como seria querendo? Dorinda, eu juro... Não me jure! Eu sim posso te jurar pelas minhas cruzes. Que vejo ao seu redor um halo... Escuro... De dor... De morte. Não se aproxime da joia do meu coração. Você... Está marcado pelo bengue. Você não tem culpa de nada. Ai... E como ela está? Sabem de alguma coisa? Não. Mas parece que ela está bem. Está na cirurgia. Ah... Bom... Eu vou ficar lá fora, se precisarem de mim. O Dr. Roberto me deu as chaves do carro, caso vocês precisem. É só me avisar. Obrigada, Tomás. Sabe o que vou fazer? Eu vou tentar descobrir alguma coisa. Saber como está. Ah, ela já está vindo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, Cristo. Como é que ela está? Meu Deus. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de perguntar. Eu... Pode deixar. Eu vou até lá. Eu... Eu vou perguntar. Escutem... Não fiquem nervosos, porque a enfermeira me disse que está tudo bem. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Eu acho melhor levá-la para casa. Está aqui há muito tempo. Está muito esgotada. Leve-a para casa, por favor. Obrigada. Vamos. Venha comigo, Ofélia, por favor. Vamos. O Marie te levou, Ofélia. Ai, meu Deus. Tomara que Roberto chegue logo. Oi. Como ela está? Melhor. Já vai? Sim, sim. Eu tenho que voltar para casa por causa do meu filho. Ah. Esta é a oportunidade que eu esperava. Ela disse que agora compreendia o meu ressentimento. Mas eu não tenho nenhum ressentimento contra a senhorita Gemma. É verdade, Glynka. Eu juro que não tenho. Não precisa jurar, tia Borina. Eu acredito. É contra ele. Contra o meu pai. Porque ele nos abandonou. A minha mãe e eu. Naquele dia. No colégio. As minhas amigas riram de mim. E disseram que aquela redação que eu tinha feito era para um pai imaginário. Suas amigas eram muito ruins. Ah, se eu estivesse lá quando faziam isso. Aí eu fiquei doente. Tinha muita febre. E nunca mais eu voltei a andar. Eu me fechei em um mundo bonito, maravilhoso. Sem maldade. Não chore, cara de anjo. Acho que você é a pessoa menos indicada para me acompanhar a qualquer lugar. Ah. Por que diz isso? Você ainda me pergunta? Estou querendo fazer um favor? Só isso? Eu não devia esperar e muito menos aceitar favores seus, Luiz Davi. Você e eu somos inimigos. Ah, você sente assim. Você quis assim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Cassandra. Eu simplesmente estou te oferecendo para levá-la. Por favor, Luiz Davi. Eu só vim ver a minha tia, está bem? Disse... Disse sua tia? Até logo, Elvira. Eu não posso ficar mais tempo aqui. Tenho que voltar. Você sabe, por causa do bebê. Sim, até logo, querida. Eu te ligo. Eu te ligo. Está bem. Por favor, Cassandra, me deixe levar você. Me deixe levá-la. Já disse que não. Mas você não tem com quem ir. Eu acabei de ver o Manrique saindo quando eu chegava. Você não tem com quem ir. Me deixe levar você, sim? Por favor. Me solta. O Tomás está com a chave do carro do Roberto. Ele vai me levar. E muito obrigada pela gentileza. Eu não quero que a senhorita Gema morra. É verdade. É verdade que eu não tinha nada contra ela. Era tudo porque... Porque eu tinha pena da minha mãe. Só por isso. Porque... Porque me dava muita pena. Muita pena da minha mãe. Tudo bem. Chega. Não chore. Mãe. Mãe. Não me diz que... Não me diz que ela morreu. Por favor, mãe. Não me diz isso, mãe. Deus não vai permitir. Você a viu, mamãe. Diga como está. Você falou com ela? Eu não pude, anjinho. Eu não pude falar com ela. Eles a levaram para tratar e... Eu estava muito nervosa, meu amor. Ai, mamãe. Eu estava muito nervosa. Viu como ela sofre? Olhe. Não é só ela, Lilia Rosa. Há muita dor em tudo isso. Por culpa dele. Seu pai está sofrendo também. Não o chame de meu pai. Mas ele é. E possivelmente quem mais esteja sofrendo neste momento seja Roberto. Por isso, por favor, em consideração a ele. Tente perdoá-lo, Lilia Rosa. Calma, mãe. Não sei como ela está, doutor. Mas se o julgamento for logo, acho que ela não vai poder testemunhar. Sente-se, por favor. Obrigado. A gema é uma testemunha perigosa, o senhor sabe. Não sei em que sentido, senhora Aruxa. Ela não pode fazer nada em defesa da culpada. De qualquer maneira, eu não quero que ela intervenha no julgamento. Portanto, eu lhe agradeço, por favor, se apressar o mais que puder a data do processo. Está bem, farei o possível. Já avisou a Chabelle? Sim, senhora. Ela já vem. Ah, esse advogadinho... O doutor Alonso... Não está sendo muito fácil de ser manejado. Mas tudo bem. A senhora disse que precisava de mim para tratar de outro assunto. Sim, doutor, sim. Trata-se de... Ah, aí está ela. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, eu quero que seja reconhecida como nossa legítima herdeira... A minha neta, a senhorita Chabella Contreras. Muito prazer. Encantada. Disse sua neta? Sim. Ela é fila natural do Inacinho, compreende? E eu lhe agradeceria se acertasse tudo. Mas... Existe a vílva do senhor Contreras e o filho dela? Doutor, o filho vai morrer e a vílva vai para a cadeia. Assim, eu lhe agradeço se fizer as coisas como eu quero. Muito bem, Dona Hermínia. A primeira coisa a fazer é registrar a jovem... Com seus verdadeiros sobrenomes. No resto, eu me encarrego. Qual é o nome da mãe? Não tenha medo de me dizer o nome da mãe da jovem, senhora Aruxa. Com toda certeza, deve ser alguém de posição. Acredite na minha descrição, por favor. Como se chama? A mãe... Não sabemos quem é. Mas... Mas como a senhora Aruxa? Ainda se fosse o pai, mas a mãe... Não pode haver a menor dúvida. Não posso lhe dar nenhum nome, doutor, porque na realidade eu nunca soube. Mas como sabe que ela é sua neta? Bem, porque o Inacinho, meu filho me contou. Ele a trouxe quando ela era muito pequena e a deixou aos meus cuidados. Entende? E ele guardou muito em segredo o nome da mãe e jamais quis revelá-lo, doutor. Por isso, o senhor vai ter que registrá-la como... Xabela Contreiras, filha de Inácio Contreiras e de mãe desconhecida. Isso é mentira. Luiz Davi? Ela é a mãe. A empregada? Quem te mandou se meter nisso? Eu somente estou dizendo a verdade. Você sabe, ela é a mãe. Cala a boca! Cala a boca! Parece mentira que você seja tão mesquinha e que tenha tão pouco sentimento para negar a pessoa que te deu a vida. Você não tem direito! Ela é sua mãe, Xabela! Ela se sacrificou por você. Ela sofreu por você. E parece mentira que, porque ela é uma mulher humilde, você tenha vergonha de dizer que ela é sua mãe e tenha vergonha de saber que é sua filha. Ai, vovó. Manda ele embora, por favor. Ele não tem o que fazer aqui. Manda ele embora. Luiz Davi, nos deixa sós. Não, não irei. Além do mais, mamãe, o que está fazendo aqui é ilegal. Não haja que sou eu quem deve decidir isso, senhor Contreiras. É que estão excluindo a Cassandra, doutor. Estão lhe negando todas as possibilidades e ainda falta saber se é verdade ou não que ela é a neta legítima do Alfonso. Isso é mentira. Eu não tenho certeza. O que está querendo dizer? Que eu inventei toda essa trama só para me desfazer da filha de Andreina? Nesta altura, mamãe, eu sou capaz de acreditar em qualquer coisa. Luiz Davi, você está me ofendendo gravemente. Por favor, senhora... Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos supor que isso seja verdade. Vamos supor que quando o Alfonso puder se levantar, puder falar e se expressar por si mesmo, diga que isso não é verdade, que isso é uma mentira e uma calúnia. Claro que é. Ela é apenas cigana de um circo e, além disso, é a assassina de seu irmão. E se ela for considerada inocente e for absolvida? Pois provaremos que não é, porque estamos convencidos de que foi ela quem matou Inácio. Muito bem. De qualquer maneira, então, eu me oponho a que se tomem decisões sobre a fortuna do Alfonso enquanto não terminar o processo judicial. Ou enquanto o Alfonso não se recuperar e puder decidir para quem vai deixar sua fortuna. Agora se volta contra mim. Até quando vou ter que enfrentar você? Por favor, por favor. Quero que saiba, doutor Oliveira, que eu embargarei qualquer documento que se faça em favor de Xabela. A fortuna é do meu pai e agora ela é vinha! O Alfonso ainda está vivo. O Alfonso ainda está vivo. Portanto, ainda não temos que dividir os seus bens. É só o reconhecimento de paternidade. Pois ela vai ser reconhecida. Então que o façam com o nome do seu pai e da sua mãe. Sem falsidades, doutor. E nem mentiras. Eu não quero ser reconhecida como filha dela. Eu não quero... Você merece, Xabela! Você merece! Deixa, menina! Deixa! Bem se merecem uma outra. Dá pra ver que tem o mesmo sangue. Você, de qualquer maneira, não poderia ser uma pessoa melhor do que é. Impossível! Com esses seus pais. Jamais! Luiz David, não ofenda a memória do seu irmão. Agora vamos, por favor, por favor. Vamos acalmar os ânimos. Desta forma, desta maneira, não vamos chegar a lugar nenhum. Além disso, está chegando a hora de sairmos para o litoral. Eu proponho que deixemos isto para outra oportunidade. O que acham? Bem, se não temos outro remédio... Retire-se, Xabela e Rosaura. Vamos. E solta! E solta! Guarda você, meu amigo. Pense bem nas coisas. Possivelmente, com esta investigação que vamos fazer agora... para que você mude a maneira de pensar, não é? Espero que a reconstituição do crime... e a terrível evidência de seu irmão assassinado... façam com que reaja. Vamos, Sr. Contreras. Os oficiais... os funcionários... o médico-legista... e algumas testemunhas, não que tenham presenciado... mas que estiveram perto do lugar quando ocorreu o fato. Talvez... possam declarar alguma coisa interessante, apesar de eu duvidar... porque... quando estive lá... e tentei espremer-los, não arranquei absolutamente nada. O que foi? Por que está assim? Assim como? Não sei muito deprimida. É que... deve ser muito triste essa... essa exumação deve ser... deve ser horrível. Sim. Principalmente para Luiz Davi. Sim. Ele vai ter que ser muito forte... para suportar a impressão que vai ter. que vai ter. Cassandra... eu... eu gostaria de lhe dizer uma coisa. O quê? Eu penso... em acusar o Luiz Davi da morte do irmão dele, Inácio Contreras. Não, não, Manrique, por favor, não faça isso. Como? E por que não? Não, eu... eu não gostaria de apelar para esse recurso, não. Um momento, por que chama de recurso? Manrique, você não pensa sinceramente que ele tenha sido capaz de matar o irmão? Não. Pode ter sido. Você não acredita, não é? Bem, há zonas obscuras neste caso, mas... encaixaria perfeitamente nas possibilidades? Não, 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 Manrique, não. Eu não posso conceber a ideia de que ele seja culpado... e queira jogar a culpa em mim. Não, não. E nem ao menos... para criar uma confusão, eu gostaria... de jogar a culpa em outra pessoa, não. Lançar sobre alguém uma acusação, não, não. Não, por favor, isso não, Manrique. Mesmo que essa pessoa esteja acusando você injustamente? É diferente, é diferente. Porque o Luiz Davi pensa que eu sou culpada. Me espanta, Cassandra, que você ainda tenha considerações com ele... quando ele nunca esteve com você. Lembre-se, por favor, como ele a acusou. Lançou as autoridades contra você, te prenderam. E depois, quando criou aquela história da fiança... Lembre-se, por favor... Cassandra, que você saiu da cadeia para dar à luz... E depois, ainda sob essas circunstâncias... eles queriam tirar você do quarto do hospital... para trancá-la no presídio de mulheres. Eu sei. Eu sei, Manrique. Não precisa me lembrar todas as coisas que o Luiz Davi fez contra mim. É que você ainda tem escrúpulos em envolvê-lo no caso e... Não é isso. Escuta, seria como pagar-lhe... com a mesma moeda. Não, não, Manrique. Pareceria uma vingança. E eu não quero, eu não quero. Mas não importa o que parece, Cassandra. Não entende que... ao acusá-lo, mesmo que depois não possa provar nada... eu vou criar uma... uma dúvida. E isso... enfraqueceria a acusação contra você. E eu quero deixá-la em liberdade, Cassandra. Há muita pressão sobre você, Cassandra. E eu suplico, não recuse o que eu estou propondo. Está bem, Manrique. Faça. Faça o que quiser. Eu... Na verdade, não tenho forças para... para nada. Estou angustiada. Estou muito nervosa com tudo que está me acontecendo e... 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 agora, a história da Shema. Eu a salvei. Ela vai viver. Mas e agora? O que vai me dizer quando acordar? O que vai ser de nós, meu Deus? O que vai ser de nós? Gema. 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 O que está fazendo aqui? Eu... Vá embora. Vá embora. Não é ao meu lado que você tem que estar. Gema. Este não é o seu lugar. Sabe disso? Vá. Vá. Vá embora. Roberto. Você já pensou na situação dela, Manrique? Você já pensou no que vai ser da Gema agora? Eu sei que ela não vai voltar para o Roberto. Por mais que o queira, não vai voltar. A Ofélia é boa, muito correta. E, além do mais, ela já reprovava o procedimento do marido da... da Ofélia. Ela o reprovava severamente e ainda nem o conhecia. Sim, eu sei. Manrique, eu sei que mesmo que o Roberto implore de joelhos... para ela voltar com ele, ela não vai aceitar. Ela não vai voltar com o Roberto. Nem mesmo se a Ofélia pedir a ela. Pobre Gema. É que eu não sei o que vai ser da vida dela. Para onde ela vai? O que vai ser da vida dela? Mas... Bem... A esta casa não pode voltar. A da Ofélia, muito menos. Também não pode voltar para a casa do vovô. Bom, pelo menos por enquanto. Você imagina, imagina a situação em que ela está... sozinha, sem um teto, sem recursos, sem... sem poder fazer nada. Está desamparada. Eu proponho uma coisa, Cassandra. Eu tenho uma solução. O quê? Escuta. Levando em conta a necessidade que a Gema tem como... bem como um pretexto para... adiantar uma coisa que... Que? Que eu ia te pedir. Sim. Ela tem, sim, um lugar para onde ir. Nossa casa. Você é uma mulher... livre. E nada impede de se casar novamente. Eu o desejo ardentemente. E lhe peço com toda a minha alma, por favor, Cassandra, case-se comigo. Seja minha esposa. O quê? Tudo bem. Tudo bem. Do bem. Você está bem. Ah não. Obrigado neltenimento. Tudo bem. Per sentido. Precisa? Porque o mundo vem um número delehes, eu souボia da a minha força. Tantas mães de caminho